Música Acho que ele esbarrou o câmera Música Música Minha amiga Juliana escorrega, escorrega, escorrega na Bah vegetables Música 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 Que defesa! Música Eita! Vamos lá! Dá uma metidinha agora! Dá uma metidinha! Dá uma metidinha! Não me convenceu! Já vamo! Agora terminou! Ela vai ajudar ela, ai! Vai mostrar uma garrafa na boca Vai! Deu! Jala! Eita! Bota um novo vídeo aí! É com o Facebook pra nós! É com o Facebook pra nós! É com o Facebook pra nós! É com o Facebook pra nós!